E fala aí galera, beleza? O Alec na área trazendo pra vocês mais uma tarefa aqui e é o seguinte ó Temporada atual, tá? Tem aqui ó, essa missãozinha de fale com personagens para obter itens grátis, tá? São 5 personagens, bom, vamos vir aqui falar com ela, tá? Eu estou aqui na nossa fazendinha aqui Quando eu falo com ela, ela vai me dar aqui um item, aí já vai contar pra missão, tá? Só que aí, a missão aqui não tem marcação da localização dos NPCs Porém rapaziada, se você vir aqui ó, em personagens, vai estar todos eles marcados Por exemplo, eu estou aqui agora, aí daqui ó, eu posso vir pra cá, ou pra cá, ou pra cá, beleza? Então, o que é que você vai fazer? Você vai cair no mapa, em qualquer local onde tem esses personagens Aí você vai pegar um veículo, a teia do miranha, a manobra Pra poder se locomover mais rápido, vai falar com um personagem, vai pegar o item Aí vai contar aqui ó, eu já fiz 3 de 5, vou faltar mais 2 Meu próximo passo é vir aqui, e eu vou vir nessa direção aqui, aí falo com o outro Pego o quarto, depois falo com o outro, pego o quinto, e aí eu finalizo a missão, beleza? Então esse é um jeito bem simples e fácil Lembrando que pega aí galera, um veículo que é bem melhor pra ir bem mais rápido Ou miranha, enfim, qualquer um desses itens aí pra você ir mais rápido É só ir na aba dos personagens, ver a localização do NPC E lá concluir essa missão que vai ficar bem easy pra vocês, beleza? Bom, se você curtiu essa dica, deixa o like, compartilha, inscreva-se aqui no canal E usa o meu código de apoiador que é o A letra 5 gameplay Está na descrição aí do vídeo pra vocês, beleza rapaziada? Então é isso, falou, valeu, até a próxima, tchau!